Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal React Esquisitão Mario aqui rapaziada, tô trazendo pra vocês mais um vídeo do canal do SMZ, que é esse aqui ó Momentos de Felicidade de Hyrule 6 parte 2 Rapaziada, tô trazendo a parte 2, eu não sei se eu trouxe a parte 1, eu acho que não Mas o que acontece, se a parte 2 for tão bom assim, eu já trago a parte 1 também, pode ficar tranquilo E outra, eu já joguei Hyrule 6 Só que eu me lasquei rapaziada, eu não, tipo, é porque eu acho que tem jogos que você tem que começar a jogar com pessoas do seu mesmo nível Pra depois você poder ir aprimorando, entendeu? E o Hyrule 6, na época que eu joguei, já ia direto com os próximos, porque também os amigos que você tava jogando, os caras eram tudo bons, né mano? Então só eu quero o ruim Mas é isso, por isso que eu vou trazer pra vocês Lembrando que o link hoje não tá aqui na descrição, já dá aquela coisa pra você se inscreve no canal Comenta o próximo react que você quer ver aqui E é isso, beleza? Vai, enrolação, bora pro react Está no ar mais um momento das felicidades, meus caros laranjas Sim, meu caro laranjinha Aqui é o lugar onde você vê em primeira mão a burrice alheia Não só isso, mas como também roubo, extorsão, misoginia, machismo e... Editor, cortamos Depois o seu pronto salário, no final nós conto aê Vamos esquecer essa realidade, vamos partir para outra realidade Vem comigo Caralho do céu Não, como é que pode? Ele caiu e eu mudei em um lavadinho, porra Ele tá com o meu morro Ó, onde foi você que esse bicho é estranho? Eu pensei direto e não consegui para o cara Caralho Porra, vai tomar no fudu, é perfeito de seguir, que porra é essa? Eu não tenho, eu não tenho bala, cara Vai pra mim Vai pra mim Filho da puta, sua mãe é uma cachorra Fica no começo aí, na introdução Pô, tem uma história lá da dentro, que eu joguei errado Vocês querem saber se eu joguei, eu não Tem uma história bem vagabundo do meu modelo Tem um cara atrás dele Tô morrendo aqui, ó, cadê o médico? Médico! Nos corra, Zanfa! Pelo amor de Deus, médico! Cadê tu, caralho? Aqui, socorro, médico! Tô chegando, meu amor, tem gente aí? Tem Tem cara nessa janela aí da esquerda, tem cara aí, ó Tem não No Zanfa Bora, Zanfa Como é que eu... Uai, que porra é essa? Que isso, Zanfa? Não é transar não, só me... Puro inferno Sai daqui, lá Calma, Zanfa Calma, Zanfa, tá ajudando Ó o carrinho, Zanfa Ó o rapaz ali, ó O rapaz aqui, ó Nossa senhora Tem um caba ali, ó O caba aqui atrás Toca o celular Matei um gordo, fã O caba tá aqui Dá coronhada nele, ACM1 É, tô tomando a ajuda aqui, ó Ali, ó Como é que eu dou coronhada, caralho? Me cura aqui, ó Me cura aqui não, cara Tu tá deitado, filha da p*** Tem um caba ali, caralho Me cura Me cura O caba tá aqui Fábio O caba tá aqui O cara tirou na minha perna Quebrou na minha perna Me ajuda, pô O caba tá protegendo o outro O shark O shark Odei ele, odei ele, Vitor Tô tentando Cabou a bola, caralho Tá coronhada nele, véi Tudo escudo Caralho, caralho Ele sabe jogar, porra Cadê o caba de telefone? Sai Vocês vão se matar Me ajuda, porra Me ajuda, homem Me ajuda, homem Isso Alguém chama pra correr O Fábio vai morrer Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, Zampa Joga uma granada Zampa, não mato o Fábio não O Zampa me matou de novo Meu Deus do céu Sai do rumo, Fábio O cara tava aí Não tá deitado, tá doente não Filha da puta Afasta o botão que você vai levantar, cara Pá do teu Carro na minha perna, véi Meu Deus do céu O Zampa, me ajuda aqui que eu tô doendo Tu botou pra se deitar, filha da puta Me ajuda aqui que eu tô doendo Pera aí que eu vou te dar um tiro de doze pra te ajudar Já tem cinquenta anos de jogo Obrigado pelo doente, Viada Corre pra Alfa, planta, planta na Alfa Tô plantando, tô plantando, Zampa Isso, Zampa Tá em cima O cara tá em cima ali, ó Zampa, carregava, Zampa Pelo amor de Deus Atrás, Zampa Atrás, nessa porta aí Isso, Zampa Isso, Zampa Fica aí Fica aí, Zampa Tá vindo Tá chegando Vai, Zampa Ei, Zampa Ei, Zampa Calma, Zampa O outro homem, Zampa Morri, morri Tá correndo Não, Zampa Vai, Zampa Brilha, Zampa Isso, Zampa Isso, Zampa Quase, Zampa É agora, Zampa Bora, Zampa Vai dar tudo certo, Zampa Protege aquela merda, Zampa Chama o médico Eu tô caído Cadê o degrado, caralho? Eu tô morto Eu plantei a bomba Porra, que gordo bosta do caralho Tá se foder Eu tô em primeiro do time, fila da puta Eu tô em segundo, pô Tô logo atrás de ti Oxe 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 É bom que acabou, porque dá tempo de pegar lasanha O Imburu entra no seu lugar enquanto você vai comer que nem um porco Nunca vou comer jogando Você me respeita aqui, que aqui eu tenho duas mãos Uma pra comer, uma pra jogar Porra, caralho Eu gostei dos caras aqui É Você joga assim, né? Você bota o braço assim, o mouse fica aqui no cotovelo e tá claro aqui Tomar no cu Zampa, aqui, Zampa Aqui, Zampa Aqui embaixo Caraca Não é possível que esses caras... Toda quem me fez esses caras... Aqui aonde? Aqui eu não acompanho Toma aqui da polícia, porra A polícia aí, ó Pega essa granada aí Pega essa granada aí Vai Pera aí Pera aí Pera aí Vai, vai, vai Entra, entra vocês dois aí Tá inferno Eu conectei um celular aqui Vou matar aquele bicho ali, velho Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera Vai se arrumar, negão, caralho Cadê o homem? Cadê o homem? Cadê o homem? Sai daí, Eternite, porra Que Eternite, caralho Puta Olha aqui, filha da puta História, História Tô na gameplay que eu não assisto as live, rapaz Por isso que eu não... Ó o cupim Ó o cupim Matei o meu desgraça capivara, filha da puta Olha o cupim Olha o cupim Vai que nós vamos tentar entrar louco Destrói, destrói Destrói essa lei Taca porra, doido Joga a flecha à vida Vai, vai Matei, matei aqui Vai, vai Tô aqui na gameplay Vuda o homem Uuuu Joga a flecha, caralho Isso é cupim É cupim Mata o homem que eu não vi O quê? Como é que a gente perdeu? Matei dois caras, rapaz Eu matei dois caras, rapaz Ô, Fábio Fábio Você matou o Zampa Matou Eu vou saber, os carrogaram flecha à vida Porra, Fábio Fudeu a gameplay de novo, rapaz O que vai ganhar é essa, mano? Rapaz, pegue Castel Alguém, Castel O Jack, você tá aí, viado Você tá vivo? Aí, pronto, Zampa Pegue Castelo aí, Castel Castelo, Castel Castel Caiu Castel Oi, oi, voltei Castel Laranja, laranja Castel Laranja Castelo, laranja Lésio Lésio Isso Não, é Caston Caston, porra Aí, eu perguntei É Lésio, não Filho da Castelo, porra Eu perguntei Lésio Aí, o cara falou Isso Isso O Zampa é muito lesado Meu Deus, velho É possível, velho Cuidado que os caras vão quebrar essa janela aí, Doc Vão matar Os caras vão atirar aí, Doc O underground vai morrer aí na janela É a maia, filha Eu tava pedindo o bom informa Doutor tá com o Mena arrombado Ai Ei Porra Aí, eu quem morreu Ó Fado Bora, Doutor Valeu, Degraus Obrigado aí, pelo amor Muito obrigado, Degraus Por que você entrou na frente, animação? Caralho 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 E agora? Ei, meu Deus do céu Caralho Caralho O cara é bom Caralho Você não aguenta ele não Você não aguenta ele não, já era Que esconda Caralho Caralho O que? Eu acredito nesse meu menino, porra Caralho 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 Que gostoso! Foi dois porra, o cara saiu! Olha o outro aqui! Tira em mim 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 aqui! O que você tá fazendo aí? É bullying minha? É velho! Tá dando errado! Tira em mim! Tira em mim! Sai Vitor! Joguei um negócio com um presente ali! Tira em mim! Tira em mim! Oxi! Tu! Tira em mim! Todo mundo atendeu essa ligação, né velho? A ligação da peste! O telefone nem tocou, mas tava no carregador aí, fodeu, nem tá ligado! Os caras estão em choque! Deixa comigo! Deixa comigo! Deixa comigo! Bora, Rapel! Vem aqui comigo, Fábio! Fábio! Dá-lhe o machado! Não, Fábio! Sobe! É a dor de capivara! Eu vou descer a cia, pular na bode, virado na bode, virado na bode! Já botei um, porra! Caralho, velho! Bora, porra! Segura o Fábio, gente! Olha o cavali! Calma, sim! Já matei dois! Caralho! Caralho! Olha o Fábio, mano! Olha o Fábio, segura aí! Eita! Tu me enxoca! Que batida não! Acaba atorrogando bomba de engrenada em mim aqui! É tu, Victor! Eita! Foi mal, Fábio! Tô plantando! Tô plantando! Tô plantando! Eu quero matar, porra! Eu quero matar, porra! Eu quero matar com a super escada! Tá engrenada aqui! Tão defusinando! Meu Deus! Filho da puta! Tão dando defúsil! Fim de rapariga! Chegou a minha pãe! O filho de rapariga! Nada você foi, Madinho! Fim de rapariga! As costas, cara! Leveu uma facada! As costas levou uma facada? Aí, o cara aí! Aí, Zanfa! Do outro lado agora, Zanfa! Para, Zanfa! É isso, Zanfa! A gente vai ganhar, Zanfa! Quem é que tá vivo, Zanfa? Só tu! Eu acho que não tem mais ninguém, não. Essa MC entregou hoje, fila da puta, meu irmão. Fila da puta, o cara faz uma pé de caralho, esse filho de rapariga bagunça, meu irmão. Cara, eu joguei a granada, você pulou pra dentro, velho! Cadê o cara? Vai, Zanfa! Cadê o cara? Cara, por que só eu entrei? Calma, Zanfa! Levanta o refém, fila da puta! Meu Deus! Levanta o refém, Zanfa! Calma! Pode parar que desse mato sai cobra, cara. SMzinho o quê? O quê? Você foi banido! Oxi, você foi movido a partida por um amigo, hein? Fica matando os amigos, fila da puta! Rapaz, eu joguei a granada, pegou no refém, ninguém mandou ele tá lá embaixo! Puta, você mata um capa de toda partida, caralho! Aí é foda, no momento você está suspeito em qualquer... O SMzinho foi banido? Foi! Meia hora! Meu Deus do céu, pô! Ó. Ó os passos, capa lá vindo por cima, galera. Por cima. Vem vindo aqui, ó. Puxa. Isso, Catraca, que lindo! É, tá só dois, Catraca! Só dois cabos, Catraca, você é melhor do que isso! Isso! 100 segundos pra matar esse cara, mete os peitos, mais despeitos, Catraca! Puta, puta, deixa ele, cadê a grana? 10 segundos, Catraca! Não, Catraca não, porra! Arpa de sinalizador não, tá perdida no meio do mapa, hein? Ele tomou o comentário na dor, ali no tom, pichando o KK. Tá doido, hein? Aí, cara. Aí, Vino. Aí é onde, véi? Aí é onde você tá, aí, ó. Zanfas, taca... Calma, porra! Espião no chão, Zanfas. Meu irmão, mete o peito, velho! Eu tô com medo, caralho! É espião, Zanfas, cadê o cara, cadê o cara, vem? Eu sei lá, eu tô metendo ebada em qualquer corno, meu irmão. Quem é doutor aqui nessa porra? Onde eu jogo o KK? Aqui, Zanfas. Ó o carrinho aqui! Cuidado que tem uma C4 minha aí, tem uma C4 minha aí, véi. Muito doido. Cadê o cara? Jogaram a grana... Meu Deus, rapaz, o que é que tá acontecendo aqui, meu irmão? Tá todo mundo perdido nessa merda. Atrás de você. Vai, mato, calma! Isso, Zé! Na esquerda, ele vai pra esquerda. Ali, Catraca, nas costas, Catraca, ele tá nas costas, Catraca, in the back. Aí, isso, Zanfas, ele tá por aí. Zanfas, é Zanfas! Fala, Zanfas, caralho! Isso, porra! É isso, porra! Eita, já tá em terceiro, hein? Logo, logo, chega nos meus pés e eu... Olha aí! Depender de mim, eu ganho aqui o jogo pra nós tudo, vocês viram. Não, se depender de mim, eu também ganho, Zanfas. Se depender por depender, tamo do caralho. Travou todo mundo ou foi se tá eu? O Catraca caiu, fodeu. Meu Deus do céu, Berg. Fodeu, é, Catraca. Obrigado aí pro foder da sua gameplay, viu, Catraca. É, beleza. É, Catraca, agora é eu que vou ter que ser a estrela, infelizmente. Você? Ele tá fudido, então. Que que eu tenho de ano especial? Catraca, cadê tu, Catraca? Cadê a minha ano especial? Cadê a minha ano especial? Cadê a minha ano especial? Catraca, tem o telefone tocando, caralho! Catraca, meu filho, que porra é essa? Que gritaria, não dá pra jogar assim, não, mano. Cadê você, Catraca? Vai no foco, porque é que eu fico assim? Eu vou pular aqui, meu irmãozinho. Ladrãozinho, seu ladrãozinho. Vem, fala comigo, Catraca. Vem, fala comigo, Catraca. Volta, Fábio. Entra, Fábio, vai pro outro. Eu tô chegando, time! Tô chegando, tô chegando, tá chegando. Ah, então o caba tá aqui. Eu falei que é. Caralho, eu tô perdido. Socorro! O caba pulou ali, pega essa granada. É um... Falou o telefone, foi mal. Oi, Fábio. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Foto, cara. Vou morrer. Meu Deus! Não entendi, foi nada, meu irmão. Ouvindo você também não presta atenção. Caralho, velho. É o alemão conversando merda. É vocês gritando. É o caba me cegando. É tudo de ruim, porra. Fota esse, meu amor. Meu Deus, meu Deus. Bora fechar as portas aqui, ó. Gente, tá trancada aqui mesmo. Ah, rouba essa merda, meu irmão. Olha o carro aqui, ó. Cabe essa merda, meu irmão. É pra se fuder. Fecha aqui. Fecha aqui. Fecha aqui. Vem aqui, vocês. Meu Deus. Meu Jesus. Pera aí, rapaz. Pera aí, rapaz. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Eu matei o homem. Jeba, 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 jeba. Eu matei o cara aqui, gente. Eu matei o Vitor. Por que você fez isso, viado? Mentira, porra. Mentira, porra. Mentira, porra. Mentira. Eu matei. Pera aí, Vitor. Para de quebrar a parede, Vitor. Calma, Vitor. Calma, Vitor. Calma, Vitor. Calma, Vitor. Eu tô bem, tô bem. Não entra. Não entra. Não entra, não entra. Não entra. Calma, Vitor. Calma, Vitor. Calma, Vitor. Que gritaria, velho. Aí, aí. Isso aí. Boa, mata, mata, mata. Tá rolando doideira aqui, Fábio. Vai, vai. Relaxa, relaxa. Você tá amassando isso aí. Já vai ganhando nada. Aondei, a Vitor. Aondei, a Vitor. Não entra. Calma, Vitor. Calma. Brilha. Eu falei pra você, a granada. A granada era desse tipo. Não tinha mais, não, rapaz. Eu achei que foi tudo. Fica tranquilo, Fábio. Eu tô tendo um aneurismo. Pera aí, calma. Tô tranquilo. Tô bem, tô bem. Vai tranquilo. Me vira aqui, Pô. Me vira aqui. Socorro. Tô varando o tiro. Calma, Fábio. Aqui tá laranja. Vitor, Vitor. Calma, Vitor. Não, eu tô bem. Tomei, tomei. Eita, pô. Tá rolando uma acunha ali, Fábio. É maconha e outras drogas. Vou apocar aqui a parede, Vitor. Pera aí, Vitor. Vitor, Vitor. É maconha e outras drogas, Fábio. Aonde? Batei, Fábio. Vem pra cá, Fábio. Vem, Fábio. Sai do meio, fila da puta. Calma. Eu joguei a bomba. Sai daí, Fábio. Sai da parede, fila da puta. Eu vou morrer por causa de você. Olha o cara. O cara tá na esquerda aí. Nessa sala. O cara tá na esquerda. Ativa aquele bicho, Fábio. Meu Deus do céu. Eu vou infartar, Vitor. Meu Deus, Fábio. Vitor, fila da puta. Eu tô aqui, Fábio. Me ajuda, Fábio. Ajuda o outro. Vai, Fábio. Meu Deus do céu. Puta, meu irmão. Mano, o cara é um alien. Pela frente, véi. O cara é um alien do nada do meu prazer. Que foi? Eu não sei mais nem onde eu tô, véi. Esses caras são oddzinho. É, velho. Eu reforçei uma parede aqui, véi. Pelo menos se tudo der errado, eu tô certo. Olha os caras quebraram a porta. Lá e vai. Os caras vão entrar em cima. É isso. Ali! Foi mal! Cadê o cara? 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 Meu irmão, eles falaram que tem um cara aqui. Vai tomar no cu, gordo, fila da puta. Obrigado pelo seu sub. Puta que pariu, eu não acerto nunca, viado. Cadê o cara? Mateu chama macumbeiro. Boa, boa, Fábio. Gordo, safado. Eita, matei o cara sem querer. Eu vi um vulto, caralho. Obrigado, Guilherme, viado. Filha da puta. Obrigado. No muleta ali. Matei outro, pai. Filha da puta. Olha o cara na porta, Fábio. Entrou, Fábio. Batei. Rapaz, caralho, quem foi que me matou? Olha aí, véi. Rapaz, depois daquela minha play, pela morte de Deus, Pelo amor de Deus, que play foi aquela? Essa foi pro amigo Zanfa que tava desesperado. É, mano, obrigado por vocês me dar isso. Tamo junto. Zanfa, essa vem com ADS nos peitos, Zanfa. Embaixador da Noruega, meu gay. Batia no cara, Fábio. Pelo amor de Deus, tá desenhando o cara. Joga uma granada aí, pelo amor de Cristo. Calma. Nas costas do gordo. Nas costas do gordo, Fábio. Nas costas do gordo, Fábio. Porra, Fábio. Eu tô morrendo. Na esquerda, Fábio. Joga uma granada aí, Fábio. Meu Deus, Fábio. Porra, Fábio. É pressão mesmo aqui, é pressão. Não, Fábio, é porque você parece um menino. O maravilhado é você. O que é isso? O que é isso? A porra. Vem, Johnny. É da moda a caralho esse colete? Moda a caralho, é isso aí. Brincadeira. Brincadeira. Polonesa, obrigado pelo seu follow. Valeu pelo follow aí. Tamo junto. Brigadão mesmo. Brigado pelo... Que porra, SMzinho. Brigado pelo... Isso aí foi o quê? Cara, eu tava só trabalhando, eu morri. Sai daí, você vai morrer. Você vai morrer aí, Johnny. Eu tava trabalhando, porra. Eu tava montando um roteador. Que porra é essa? Caralho, ele me matou, Victor. Vai isso, Zanfa. Isso não. Ei! Vai! Vai! Isso! Bola! Atira na madeira, desgraça. Na madeira, criatura. Na madeira, isso. Do lado direito. É isso aí. Joga uma granada lá. Achou. Achou o ponto. Isso aí, pô. Quebra. Quebra do cacete. Vai! Joga! Granada! Ele tá sozinho. G, velho? Isso! Nem o arame não, porra! Tu é todo tipo de propriedade pra taburando as coisas, filha da puta. Tomei a granada. Me ajuda muito. G, criatura. G! Fudeu. Ele não tem granada não. Joga essa porra do cara, arame farpado. Joga. Pronto. Deixa aí. Você tá ferido. Tem na escada aqui. Os dois escadas. Dois escadas. Peraí. VK, apertei T. Como é que mora aqui? Pronto. Vem, irmão. Eu sei lá, velho. Eu tô lhe vendo normal. Isso! Peste, velho. Que macoqueiro? Achei, Catraca. Me matou? Mas tem que morrer sem querer. Porra, Catraca. Denuncia, denuncia pra ele ser maneiro. Denuncia. O caba tá ali. Na esquerda, na esquerda, na esquerda. Atira no cara. Você só tá de sacanagem. É só apertar F5 lá na hora que ele se matar. Tem que se matar. Boa, amigo. Boa, Zé da Gelba. É, ué. Nem sei o que eu fiz. Você deve estar em cima. Ei, daí! Aqui! Socorro! Onde é? O Zofa morreu, onde o Zofa morreu. Você, meu gostoso. Não, quer? Catraca que vai sobreviver aí, né? Isso. Ele tá lá dentro. Ele tá nas bombas. Ele tá onde o Zofa morreu. Todo mundo. O Zofa morreu. O Orcolis, obrigado pelo seu segundo gol. Calma, calma, calma. O Orcolis, por favor. Obrigado. Tamo junto, caralho. Catraca. Catraca matou até o próprio time. Calma, band de desgraça. Isso! Catraca. Menino! Catraca é viciado. Quem é gameplay? Messi não foi eu de coach nessa porra. Amo porra. É... Vai dar mente. Catraca, Catraca. Passei dessa porque você venceu. Você não ia reportar. Só dizendo, meu irmão. Você fica Spike. Não, querido. Querido. Você caiu. Você caiu na classe agora. Você caiu. Você caiu na classe agora. Não vai dar pra ir de médico. Uma doença docente não tem cura. Vai ter um burro, meu gostoso. Ô, Fábio. Valeu, meu irmão. Bora, Jani. Pra cá, pra cá. Pra direita, pra direita. Pra caralho, pra caralho. Pra caralho, pra caralho. Ô, Zofa, por que tu vai deitado aí que nem um escoteiro? Tá alombrada, velho. Tacaram a granada em mim. Mais. Opa, lá em cima aqui também. Caralho, será que eu... É... Tamo bem, tamo bem. Obrigado. Aqui não tá aparecendo o chat pra mim. Fábio. Fábio. Meu Deus, velho. A arma do cara é melhor que a minha. Que eu atirei e o caba não morreu. Que viagem é essa? Bora entrar aqui, Fábio. Olha, o caba tá na bomba ali. Na bomba do servidor. O cara tá aqui. Mandou morrer. Olha lá o cara ali, ó. Ai, irmão. Calma. Fica tranquilo. Fica com aquela boca. O que que eu faço? Matei. Zofa, chega aqui perto da bomba, Zofa. Calma, meu filho da puta, rapaz. Só falta um fogo. Calma aí, Zofa, Zofa, calma aí. Calma aí, Zofa. Calma aí, urna. Calma aí, Zofa. Calma aí, debe estar na motocicleta. Automotocicleta. Usa o notebook aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Hienie. Calma, llama, Zofa. Não ceda na pressão, Zofa. Piagem exter, uffa! A pin chat, uffa! Eaae! Porra, vai tomar o cú, car***. Eu protegi os Zofas. Ele desativou. Vitor matou o cara, acabou, acabou. É, mas eu também lhe protegi. Aí, você chegou lá pra morrer pra nós, valeu. Isso aí, João. Fui ali, olhando só aqui de bando, beirando. Que nem comendo papo pelas beiradas, só aqui. Que nem o quê? Comendo papo pelas beiradas, porque o meio é quente. O meio é quente, o meio é quente. Tô tentando, os caras são melhores que eu. Tô com você, tô com você. Aí, isso. Os caras estão aqui embaixo. Mete bala, já sai metendo bala. É isso, é a granada criatura. Caralho, eu morri na esquina da p***a, vai ter tudo bem. Entrou, entrou. Vai, vira, vira. Fica tranquilo, fica tranquilo. Fica tranquilo, fica tranquilo. Se eu morrer, como é que eu tô tranquilo, filho de rapariga? Não, p***a. Mas você morreu, você fez desculpe pra mim, p***a. Ai, beleza, p***a. O empolgante é que a gente tá bem. Desativa o bicho. Mata o gama. Cadê o gama? Cadê o gama? Cadê o gama? P***a. 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 P***a aí, desgrama. Vira o aranfapado da mão. P***a. Vai jogar o aranfapado do cara. Mata. Desativa a bomba. A bomba. A bomba. A bomba. Zanfa. A bomba, Zanfa. Zanfa. A bomba, Zanfa. P***a do cara, Zanfa. P***a do cara, Zanfa. Olha a hora, olha a hora que ele foi recarregar, véi. Eu morri recarrei, cara. Que miserável. Meu Deus do céu. Acabou a bomba. Cadê? Aquele caba ali, tem um caba meado ali, tem um caba meado ali. Tirei vários aqui e deitei. Deitei, entrei. Fica tranquilo, fica tranquilo. Eu entrei pra morrer. Nossa, eu matei bonito. Eu joguei muito. Meu Jesus. Caralho, é bomba. Tem um caba ali, o galego, p***a. Filha da p***a desse ruivo, caralho. Nossa, Zanfa. Mano, já era. Não tem como segurar não, meu parceiro. Mete bomba, Zanfa. É isso, Zanfa. Tem um caba da merda, Zanfa. Zanfa. Naquela mesa, Zanfa. Na mesa. Na mesa isso, Zanfa. Na mesa. Naquele que está sentadão. De banda. De banda na cadeira. Na cadeira. Na cadeira. É, Zanfa. Mais pra direita, Zanfa. É, Zanfa. Pelo amor de Deus, Zanfa. Porra, né? Porra. Devastador. Porra. Catraca. Aí, Catraca. Na cadeira. Não, do lado. O caba está sentado ali. Ele está relaxado. Tira o espinho do pé, filha da p***a. Tira o espinho do pé, filha da p***a. Tira o espinho do pé, filha da p***a. Já tirei. Isso, Catraca. Porra. Por ali. Pode ir, Catraca. Invadir. Calma, 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 calma. Tá vindo. Vai tomar, vai tomar. Gameplay, Catraca. Gameplay, meu amor. Isso aí, caralho. Aê. Vai, vai. Isso. Isso. O caba se detor, Catraca. Graça, porra. Era tu e ele, porra. Na p***a. Catraca. Você está fazendo o que aí, Catraca? Matei o meu, Olívio. Caralho. É gameplay, porra. Gameplay. Vem tu cara, Zanfa. Vai na frente. Vem tu cara, Zanfa. Cuidado no corredor, Zanfa. Na direita, direita. Nossa, tinha bomba aqui. Sua porra está sangrando. Boa, Johnny. Boa, Johnny. Onde é que faz, Zanfa? Tô de cabeça para baixo. Me ajuda aqui. Eu estou sangrando, SM. Matei. Valeu, valeu, valeu. Vivo. Eu estou tentando. Vinguei, vinguei, vinguei. Eu já vou. Eu estou com um bicho. Fábio, Fábio. Espera aí que eu tomei dano. Caí, velho. Quem foi que me meteu? Três bombas e vinguei. Tá violência do caralho. Tem dois. Tem um inimigo, um inimigo. Respira, time. Calma, calma, Vitor. Vitor, você tá fazendo três bombas. Já viu, né, Vitor? Já viu? Boa, Vitor. Marcando o pixel, porra. É. Rapaz, na moral. Olha lá. Como é esse negócio, Silvio? Eu não entendi não, caralho. Eu vi só o bracinho, velho. O bracinho, o lebraço. Ai. Tomei. Johnny, Johnny. Vamos pra bomba. Vamos pra bomba, Johnny. Bora, bora. É, puta porra. Jogaram a bomba em nós. Já vi, já vi, já vi. Já vi, já vi. Joguei outro aí. Não, peraí. Ei, peraí. Ei. Aqui, os caras, aqui, os caras. Eu tô pra... Ali, ali, ali. Entra, entra, entra. Entrou, correu. Entrou, correu. Aí, aí, catraca, catraca. Descatraca. Tem capa aí, viado. Ei, porra. Aqui, porra. Nossa. Ah, mano. Vai de novo. Meu Deus do céu. Meu Deus, vou abandonar esse gol. Não foi meu, né, mano? Caralho, mano. Todo mundo tomou aviso agora por quê? Ei. Vou bater da peste, meu irmão. Mata, Johnny. Fela da puta, rapaz. Tentei, tentei, tentei. Caralho, me jogaram uma bomba, bicho. Caralho, me jogaram uma bomba, bicho. Os caras travaram na porta ali. SMzinho, Fábio, bacanão. Usando a família na bomba igual, né, caralho? Tá, caralho. Calma, calma. Eu tenho que parar de xingar. Calma, tá aqui no escudo. Escudarinho, escudarinho. Calma. Taca a bomba nele. Tem bomba, não. Ei. Caralho, velho. Eu tentei atirar nas pernas, velho. Fiquei na neura, na neura. Vai lá, vai lá, Johnny. Na neura, na neura, na neura. Vai lá, Fábio. Taca os espinhos, Zofa. Fábio. Cuidado. Taca os espinhos, Zofa. Vou tacar. Ai, 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 ladrão. Vai pisar no espinho, ele vai ter que abrir o escudo. Relaxa, relaxa, relaxa. Ai, fiquei certo. Eita, tiraram foto, tiraram foto. Fudeu. Aqui, o homem aqui. Esquece o cara do escudo. Não atira nele, não, porra. Matou o Fábio. Quem é esse Fábio? Me diga quem é esse Fábio, por favor. Eu. Vai pra cima dele, aperta a V nele. O homem é brabo, mano. Olha lá, Fábio. Olha lá, Fábio. Fábio, levanta a costa, Fábio. Olha as costas, Fábio. Pega o cara por traca, traca. Fábio, eu tô sangrando, Fábio. Vou meter... Ah, que traca isso? Que traca isso? Isso, que traca. Eu tô sangrando. Zeba, zeba. Vim pra dentro. Aperta a V. Não vai não, não vai não. Vem, vem. Eu tô sangrando, me cura. Vai, Fábio. Tá curando. Me cura, Fábio. Bate punheta nele, não, Fábio. Vai tomar nas costas. Vai tomar nas costas. Isso, Fábio. Vai, vai. Pela, meu Deus. Vai, Zufa. Vai, Zufa. Vai, Zufa. Ah, não. Finalmente o Zufa pegou. Que aralho? É aqui que vai ganhar. Eu tenho que ressuscitar o meu amigo. Quem é? Eu tenho que ressuscitar o meu amigo, rapaz. Você que ele vai, time? É isso, porra. Que emprego, caralho. Zafas, eu comecei dizendo que eu acredito em você, meu amigo. Pronto, bora aqui. Vai, escudo. Vai, escudo. Vai, escudo. Vou subir. Sobe, desgraça. Escada, escada. Escada, filha da puta. Mas vá devagar, rapaz. A bomba é aqui atrás. Aqui é onde, meu irmão? Pera aí. Eu tô aí, pô. Tô doido. Me drogaram. Cadê? Cadê? Olha lá, gente. Olha aí, ó. Vagaram uma bomba doida que eu fiquei tonto. Vega! Qual é o botão da bomba? Aperta a G, porra! Cadê o homem? Eu matei o meu ali, ó. Matei o meu. Fui amistado. É isso aí. Tá aí dentro? Calma, calma. Vou invadir. Vou invadir. Vou invadir. Vou invadir. É puta. É pra se arrombar. Aumenta o bala mesmo. Só tem um vivo. Só tem um vivo. Só tem um vivo. Matou. Matou. Boa! Gameplay, rapaz. Tá fluindo. Agora eu vi que é isso. Gameplay is flowing. Agora sim eu vi que é isso. Zanfa! Zanfa, porra! Bate no pé, Duzan. Fui fala. Quem é time, caralho? Olha aí, mano. Aí tá certo, porra. Tá, mano. Ainda dentro tem alguma coisa. O mito foi bonito por ser fela da puta, rapaz. Cara, eu só matei o refém, cara. O refém é meu. É nada. Eu não sei nem quem é esse cara. Matou o zapa, matou o zapa. Não, mas ali foi um detalhe. Cara, quem foi que mandou colocar esse refém? Como é que eu configuro pra não ter mais refém nunca na minha vida? Calma, Vivi. Refém, proteger a área. Desligador. Nunca na minha vida. Nunca. Refém é um caralho. Se o cara foi pega, é porque o cara é cor. Aí é foda. O caba morre a culpa é minha. Vai tomar no cor. Tô brigando ali, morrendo, dando meu sangue. Pro cara se fuder. Cara, ó. A simulação. Vamos lá. Eu tava ali. Quebrei o chão. Tinha um caba lá embaixo. A gente começou a trocar tiro. Falei, não. Ele tá lá embaixo pra jogar uma granada. Era só o cara. Porque se tivesse um amigo meu, teria morrido ou avisado. Eu tô brigando com um caba aqui embaixo. Aí, beleza. Ele tava lá. Eu tava trocando um tiro. Joguei a granada. Bufo. Aí os caras. Caiu o refém. Aí, beleza. Aí você foi bandido. Acabou. A informação foi. Caiu o refém. Cinco segundos depois, o bando. Beleza. Os outros aliados que você matou. O Fábio. Ele foi um detalhe. Ele foi, cara. A Ubisoft tem que entender que no calor da batalha, os amigos morrem também. Entendi. Acontece. Acontece. Fica tranquilo. Ah, rapaziada. Acabou, velho. Que da hora, mano. Que da hora. Pô, rapaziada. Vou trazer a parte 1, velho. Curti pra caramba, mano. Eu acho que eu não trouxe a parte 1 pra vocês. Ah, certeza. Vou dar uma pesquisada aqui. Mas acho que eu não trouxe, não. Então, eu falo o seguinte. Se vocês chegarem até o final 30 minutos dessa gameplay pura aqui. Isso aqui é a nata da gameplay de qualidade do SMzinho. Já se inscreve no canal. Dá essa força pra gente. Deixa aquele like maroto pra dar aquela fortalecida. E já comenta o próximo react que você quer ver aqui. Belezinha? Forte abraço. Valeu e falou. Tchau, tchau. Tchau.